Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia triste no mundo do futebol e no Brasil, o narrador Silvio Luiz, de 89 anos de idade, morreu após enfrentar problemas nos rins. A notícia foi confirmada pelo humorista carioca, que usou as redes sociais para lamentar a perda do jornalista. Vale lembrar que ele estava internado em estado grave desde o dia 8 de maio. O local do velório não foi informado à imprensa.